A CIDADE NO BRASIL Um profissional armado invadiu a minha casa e roubou a porra do meu dinheiro. Como você sabe que foi um profissional? Já sabe quem foi? Ainda não. Quem é você? Você é um ladrão? Eu sou todo errado. Para quem você deve? Tudo bem, rapaz? Você distrai tudo. Graças a você, seu colega está morto. O seu pai se suicidou. Você herdou as dívidas dele. Quanto ao resto do valor, a gente não pode pensar em alguma coisa. A gente não merece viver desse jeito. Nós dois vamos para a cadeia. Por acaso, você fez algum trabalho sujo para eles? Dá para ver que está escondendo alguma coisa. Olha o indicador médio. Anelar. Indicador. Indicador. Eu quero o Orden. Não existem regras. Amém. Amém. Vai ficar tudo bem. Amém. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri